Ellen, somente a reclamação, mais nada. Tá bom, eu já sei que não é pra me saltar. Não é pra eu ficar gritando, me reclamando. Mas é a reclamação da semana, porque como é que eu não vou poder reclamar? Volta, solta a vinheta. Ele chama eu pra fazer a reclamação da semana e diz assim, Ellen, pra não ter certo, não fica gritando. Eu nem grita, porque hoje, hoje a reclamação é uma coisa muito séria. Essa semana ali, saiu uma notícia, lá de uma cantora. Dá pra chamar isso de cantora? Não sei. Mas é uma sujeitinha lá, falando mal dos professores. E daí, uma chuleira, uma teacher, me mandou uma mensagem, dizendo, Ellen, tu podia lá ver se ela se mancava, escutava o teu recado, que eu queria reclamar. Só que não diz meu nome, porque eu não quero sofrer bullying. Então, eu não vou falar o nome dela, mas o nome dela, eu vou chamar ela de Maria. A professora Maria me mandou o vídeo de uma sujeita que canta, umas pornografias, aquilo lá não é nem música. Parece que ela tá, olha, a mãe dizia, tu pô, minha, ela tá no cio. Porque, olha, tá louca, mande, isso. E daí ela veio falar mal dos professores. Sim, porque ela ganha 70 mil num show de 30 minutos. Mande, não mal, também ninguém aguenta mais de 30 minutos daquela pornografia. E daí o professor, porque trabalha o mês inteiro, só ganha 5 mil, ficou desenhando. Olha, já se viu. Ela não teve um professor na vida dela, porque fala, tudo era, diz a professora Maria, que me contou a história. Olha, é difícil, hein? Vamos ter um pouco mais de respeito? Olha, porque, olha, sem professor não é ninguém nessa vida. Não é possível dele, por médico, por advogado, pra tudo, pra tudo. O professor ensina o fundamental. Mas o principal tem que aprender em casa. É respeito, educação. Mãe gote no mal. Essa, ó, sabe? Eu tenho aqui uma coisa. Ô, professora Maria, se ela continuar falando as coisas, aqui, ó, eu vou lá lavar a boca dela com sabão. Porque, olha, só em fit, só em... Eu sabão, eu já falei, eu não tô exaltada. Mas, olha, vê se eu tô te manca e vai trabalhar que nem um professor uma vez na vida, pra ver, pra dar valor ao dinheiro, dar valor às coisas. Não fica falando aí besteira, bobeira, e babuzeira na internet. Hã, fit, só em... Olha, eu volto com os estúdios do Crete TV, porque daqui pra baixo vai ser só a ladeira abaixo. Essa gente, olha, por Deus, que não tem respeito nem pros professores, que precisa pra tudo. Tô me cuspindo todas. Fui, 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 chega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto